O esplendor do cenário brasileiro Apareces com brava tradição Recordando o heróico tropeiro Que pioneiro pisou neste chão Tua bandeira no bastro avança Espelhando a conquista dos anos Frei Rogério legou a esperança Peço de nós, curitibanos Que beleza das serranias Ai os dourados por do sol Nas empores, nas pradarias Que beleza das serranias